Aplausos Brawo. Brawo, Brawo. Brawo, Brawo! Naszażnego Przemuś Jabilka. Dlaczego? 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 Trzeba! Dlaczego? Dlaczego? Vamos lá, vamos lá. Vitoral Dói Dói Vitoral 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 Mais um pouquinho mais! O que? Não, não, não! Luz, 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 Luz! Luz, Luz, Luz! Luz, Luz. Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 a bravo a a bravo e a a a a Up 1 op 2 5 5 1 1 2 O que é que é que é que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL